As lutas acontecem desde que o ser humano se conhece por ser humano, por espécie, sei lá pelo quê, mas a gente briga há muito tempo, é uma coisa que, sei lá, é recorrente na nossa vida, né pessoal? Mas graças a Allah ou a Deus, seja lá qual ser você acredita, nós temos hoje em dia os videogames para a gente não precisar mais nos socar nas caras, a gente não precisa mais ficar com o olho roxo, ficar com a cara vermelha, perder dente, não. A gente pode batalhar dentro dos consoles, dentro dos videogames, no mundo virtual. Então é por isso que a Joinville Games traz para você aqui hoje os 5 melhores jogos de luta do Xbox One. Começamos nossa lista com o jogo mais novo dela, que é Dragon Ball FighterZ. Com certeza o melhor jogo já feito de luta de Dragon Ball, ele nos trouxe para diretamente o mundo do anime, com uma precisão total, cara, os gráficos são sensacionais, lembram demais o anime e também o mangá, e ainda por cima conta um gameplay fantástico, tanto que todos os maiores campeonatos do mundo de jogos de luta estão aderindo Dragon Ball FighterZ como um de seus principais jogos, cara. Os campeonatos estão fervendo que o jogo, além de bonito, além de muito divertido de você jogar, ainda é extremamente técnico e extremamente bom de se assistir. Você realmente tem um deleite enquanto está assistindo pessoas que jogam muito bem se desafiar, mas se você tem ruim, é ruimzinho, também tem ali um espaço para você conseguir fazer coisas sensacionais, afinal de contas é Dragon Ball. O segundo jogo da lista vem com tripas e cabeças arrancadas, é Mortal Kombat XL. Uma franquia das mais clássicas que existem no mundo dos games, dos jogos de luta, Mortal Kombat perdura até hoje, né? Teve ali uma época que ficou bem mal das pernas, mas a partir do lançamento do 9, do que foi antecessor a esse aqui, o jogo continuou aí, conseguiu se reerguer e continuou a ter o seu status de Master Prince, aí de obra-prima dos jogos de luta no mundo dos games. E o Mortal Kombat XL não é diferente disso. Essa é uma versão com mais personagens aí do que a versão normal do X, né? Do Mortal Kombat X, que saiu há um tempo atrás. E essa versão é a melhor de todas, com certeza. Continuando tudo aquilo que a gente gosta do Mortal Kombat, um gameplay divertido e bem ali. Ele é meio travado, mas ele é travado de propósito, para você conseguir dar os golpes do jeito que você quer dar. Tem aqueles, óbvio, golpes muito sanguinários, os personagens clássicos. E o que mais importa num jogo de Mortal Kombat, que são os maravilhosos... Jax wins, flawless victory, fatality. O terceiro jogo da nossa lista vai ser um pouco roubado, porque é Fight Night Champion. Ele não é bem para o Xbox One, é um jogo do Xbox 360, mas como agora no Xbox a gente tem aí a retrocompatibilidade, a gente consegue jogar ele ainda no querido Xbox One. E é um jogo excelente, apesar dele ser feito pela EA, eu acho que ele é sensacional. Eu adorava esse jogo na época do 360, jogava demais. E ter a oportunidade de continuar a jogar ele aí, ainda no Xbox One, é muito bom. Se você não jogou, não perca tempo, vá lá comprar, porque ele é um jogo de box, cara. É um jogo de box e é muito divertido. O gameplay dele é muito legal, é muito bem feito. Você realmente parece que está jogando box, porque você tem que bater com os analógicos, cara. Você tem que fazer o movimento analógico para o personagem dar o golpe. E como é no box, fica um pouco mais simples de você fazer isso. Então é bem divertido e ainda conta com um modo história sensacional. É bem legal o modo história desse jogo. Eu, sinceramente, não sei por que não saíram novas versões desse Fight Night. Cara, infelizmente acabou nesse. Esse foi o último que saiu o Fight Night Champion. Mas eu ainda recomendo, mesmo sendo um jogo de Xbox 360, vale muito a pena ser jogado. Fight Night Champion! Em quarto lugar, nós temos Dead or Alive 5 Last Round. Uma franquia de jogos de luta aí que dá numa decaída. Faz tempo que aí não sai um jogo do Dead or Alive. Esse 5 foi o último aí. Ainda saiu meio capenga quando ele saiu. Ele saiu meio ruim, não saiu com muito personagem e tal. Então é um jeito meio estranho, mas ainda assim é um dos grandes jogos de luta que a gente tem no mundo, né, cara? E Dead or Alive, com certeza, é divertidíssimo. Apesar de hoje em dia ele ser mais conhecido aí por jogo de vôlei, né? Vôlei com as meninas peladas lá, que é isso que mais chama atenção, parece, na franquia do Dead or Alive. Mas os jogos de luta sempre foram muito divertidos, com personagens bem variados. Ele é o estilo meio do Tekken, assim, só que acho que ele é um pouco menos técnico, né? Se você for olhar, você consegue jogar um pouco mais na porra louquice do que o Tekken. O Tekken você precisa ser um pouco mais preciso e tal. Já o Dead or Alive não, ele é um pouco mais divertido. Você consegue ser mais solto, assim, e trabalhar melhor com os personagens aí, mesmo sem estudar eles por muito tempo. Mas, mesmo assim, é um jogo bem legal, você consegue fazer bastante combo, consegue jogar o cara pro ar e tal. É divertidíssimo e conta com esse fator ainda, que são personagens com peitos gigantes e com física de peito, com os peitos balançando. Então, né, é Dead or Alive e vem com o pacote isso aí. E pra finalizar ele, Killer Instinct. É, honestamente, eu poderia colocar qualquer Killer Instinct aqui nessa lista, desde o primeiro até o último, porque todos eles estão disponíveis aí no Xbox One. Mas é óbvio que eu vou colocar aqui o remake, esse que vocês estão vendo aí na tela. Com certeza, é o último que saiu e é muito bom, cara. É sensacional. Eles conseguiram realmente refazer aquele jogo antigo, né? Trazer ele pros dias de hoje, mas continuar deixando a identidade que ele tinha lá atrás, com seus combo breakers, com seus ultra combos, cara. E com a gameplay bem técnica. Esse é um dos jogos mais técnicos de luta que você acaba tendo aqui no mundo dos games. É bem complicado de você ser bom pra caramba nele mesmo. Você precisa treinar bastante, mas mesmo assim, por conta dessa estratégia que eles têm de colocar bastante porra louquice, também vamos dizer assim, nos personagens, você, mesmo sendo um noob tipo eu, você consegue se divertir bastante e fazer bastante combo, né? Ele é um jogo que realmente é focado nos combos, então não é nada incomum você dar ali 20 combos seguidos ali com o seu personagem, conseguir fazer o adversário ficar maluco de tanta porrada que ele tá levando, porque o jogo realmente é extremamente divertido, extremamente legal e simples de você, pelo menos, fazer alguma coisa ali, né? Se você tá jogando um noob contra outro, você vai ver que vocês conseguem se divertir bastante e ainda deixar o jogo bonito, né? Deixar ele bem... com bastante explosão na tela, bastante porrada, bastante cara pulando. Então fica legal de você jogar. Parece que você é bom, mas quando você vai se aprofundar mais no jogo, você joga com alguém que sabe realmente jogar, você percebe que você é bem lixo e que o cara te destrói sem você nem encostar nele. Então é isso, tem pra todo mundo, né? Tem pra você que gosta mais de se aprofundar, de ser expert em jogos de luta, quanto pra você que é noob assim como eu. Killer Stinked é sensacional. Killer Stinked é sensacional. Killer Stinked é sensacional. É isso aí, jogos totalmente excelentes esses que a gente trouxe pra vocês aí, mas não são os únicos jogos de luta que tem aí no Xbox One, né? Tem muitos mais e você pode deixar aquele que faltou aqui nessa lista aí nos comentários deste vídeo pra gente poder, quem sabe, no futuro fazer outra lista. Não sei, vamos ver dependendo das sugestões que vocês derem aí nos comentários. Mas é isso aí, por hoje a gente fica por aqui. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui embaixo, siga as nossas redes sociais que estão aqui em cima, acompanhe os outros vídeos que também estão aqui embaixo. É isso aí, no mais eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço pra vocês e também... Beijo! Beijo!